Eu vim fazer o teste, aí só tinha ombro, eu entrei, olhei assim, eu disse, é, dá pra levar. E eu achei que seria mais difícil, mas foi mais fácil do que eu pensei. Só que aqui na produção, né, alguns diziam, eu não dou 15 dias, eu não dou um mês, e eu já vou fazer um ano. Minha avó pedia pra que eu ajeitasse um liquidificador, um ferro, e eu não sei como, mas eu sempre conseguia consertar o ferro, o liquidificador. Eles falaram, nós não vamos te receber como uma mulher, você pra nós é um profissional, como os outros atuam aqui dentro da área com a gente. Eu até chorei, né, porque eu achava assim que eu não ia me adaptar a tudo aquilo. Sinceramente, foi difícil, mas nós mulheres, assim como eu, que sou esteio da família, decidi encarar. O meu trabalho representa tudo pra mim. Eu tenho Deus comigo, as minhas filhas, que eu amo de paixão, e o meu emprego, que é tudo pra mim. Não sei o que seria de mim agora, nesse momento, sem esse emprego que eu tenho hoje. Minha família tem muito orgulho de mim, pois é uma multinacional. A gente tá aqui dentro, fazer uma carreira aqui dentro, é um orgulho pra família, pros amigos. Muitos perguntam, nossa, não acredito que você conseguiu. Consegui. A importância de eu estar aqui também, porque o meu pai, hoje, com 80 anos, já passou por aqui. Eu quero que um dia os meus filhos, um deles, possa vir trabalhar aqui. Isso pra mim vai ser orgulho. Imagina eu lá, com 80 anos, saber que o meu filho passou por aqui, da mesma forma que eu passei com o meu pai lá no passado. Então, a minha motivação é essa, de gostar de trabalhar, de acordar cedo e tenho algo a fazer, entendeu? Eu sei que lá na rua me esperam, né? O meu filho, então, pensando assim, bah, vou trabalhar. Minha família sempre me apoiou, né? E se sente feliz que eu tô fazendo o que eu gosto, né? Que eu escolhi. Você levanta cedo, você aguenta o dia, o dia de trabalho. Às vezes é um trabalho fácil, às vezes é um trabalho puxado, às vezes tá na chuva, às vezes tá no sol. Você tem que fazer aquilo. Você chegar em casa, depois de um dia de cansaço, você vê eles olhando pra você. Mamãe chegou! Sabe, aquela é uma alegria enorme na vida da gente. Não tem o que pague e faz com que a gente tenha vontade de ter o melhor pra passar pra eles. Isso é o que me motiva. Vem ser o preconceito. No meio de muitos homens, ter três mulheres trabalhando. E é isso que eu busco realmente no dia a dia. Valorizar as meninas que trabalham comigo. Valorizar o time que nós temos. Pra realmente mostrar todo o comprometimento, toda a garra que a mulher tem. A maior dificuldade são essas. Que você tem que chegar e ir aprendendo e tentando fazer com ele ou melhor do que eles. Representa a realização. Representa a independência. Saber que eu sou capaz. A minha família tem muito orgulho de mim. Meus amigos também. Sempre falam que eu sou muito trabalhadeira. Me dá muita força. Gosto de fazer o que eu faço com muita satisfação. Ser operadora de empilhadeira era uma vontade minha. Sonho em realidade. Operação. Conhecimento. Conhecimento. Determinação. Amor. Amor. Vencer. Eu tô vencendo meus obstáculos. Felicidade. Feliz. Superação. Garra. Conquista. Amor. Muito amor lá. Obrigada.